Vamos aprender a fazer uma farofa super delícia e low carb? Galera, que delícia! Essa farofa é muito, muito, muito saborosa. Cheirosa! Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por farofa. Só que as versões mais tradicionais são ricas em carboidrato. Essa versão eu criei com um mix de farinhas low carb. E também não utilizei manteiga. Dei preferência ao azeite. Mas assim, vocês também podem colocar óleo de coco. Eu não coloquei óleo de coco porque eu acho que o sabor fica bem acentuado. Então assim, como eu já utilizei uma farinha que tem um sabor mais elevado, que é a farinha de amendoim e de linhaça, elas juntas até neutralizam um pouco o sabor de cada uma delas. Mas se for uma sozinha, então não utiliza o óleo de coco porque realmente eleva o sabor. E assim, um tempero é bem a gosto. Eu gosto de bastante cebola, alho, alho porol também coloquei. Acho que fica super saborosa. Bem simples, bem prática. É uma receita assim, muito fácil. E você pode consumir durante a semana. Umas duas colheres no máximo porque ela é rica em gordura. Mas eu também achei que ela combinou muito com o frango e com a carne. Então vale a pena experimentar. Umas duas colheres no máximo porque ela é rica em gordura. Umas duas colheres no máximo porque ela é rica em gordura. Amores, já vou dar uma super dica pra vocês. Guarda essa receita pro Natal. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa aqui embaixo o gostei de vocês. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. E deixa nos comentários o que vocês vão fazer. Se vocês vão alterar algum tipo de ingrediente. Deixa pra mim que eu quero saber. Beijo e até semana que vem.